Olá, bem-vindo à Educação à Distância do Senar. Aqui você tem uma excelente oportunidade para conhecer e aprender novas maneiras de trabalhar e administrar a propriedade para ter mais renda e qualidade de vida no campo. Sabe quais são as grandes vantagens dos cursos do Senar? Você pode estudar quando e onde quiser. Totalmente de graça. E ainda recebe certificado quando concluir cada curso que fizer. Opção é que não falta. Os cursos à distância do Senar estão divididos em programas e cada programa oferece uma grande variedade de cursos. Em cada um deles, você terá apoio de monitores e tutores que estão sempre prontos a tirar suas dúvidas e dar aquele apoio no seu aprendizado. Com aulas dinâmicas, conteúdos e tutoriais interativos, em pouco tempo você conclui um curso e depois vai fazendo quantos quiser. Assim, passo a passo, curso a curso, você cresce profissionalmente e impulsiona a sua qualidade de vida. Navegue pelo nosso portal, conheça melhor cada curso e tenha um bom aprendizado. Educação à Distância Senar. Educação à Distância Senar.